Fala galera, Rafa Binária! Chegamos a mais um vídeo aqui no canal, é um vídeo muito especial. Como eu falei no Instagram pra vocês, eu tô criando um projeto pra mostrar pra vocês essa transição do virtual pro real. Se você não tá sabendo é porque você não segue as redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conhecerem, né? Poderem acompanhar mais no meu dia a dia, participar dessas ideias, votações, projetos, né? Até eu lancei um desafio sobre esse projeto, que eu pedi pra vocês darem um nome pra ele. E o nome que eu achar mais legal, que mais combine com esse projeto, eu vou tá mandando um boné, um presente, um boné do Gabriel Casagrande pro vencedor. E vou informar o nome, é óbvio, né? Mas pessoal, é isso. Eu acho que essa transição, ela é muito importante pra vocês conhecerem, porque eu sou uma pessoa extremamente normal e fora da linha. Já com uma idade avançada, um peso acima, né? Não tive essa infância dentro do autódromo. Então eu sou uma pessoa 100% normal pra você, não uma criança criada a ser piloto, certo? Então, claro que isso é uma certa barreira e por isso eu tenho um corpo clínico grande me ajudando. Pessoas, empresas que estão impulsionando e me engajando pra que alcance o mais rápido possível e com bons resultados. Então a gente tem pessoas que cuidam da parte física, mental, nutricional, de vestimenta, né? De proteção, de kart, de pista, certo? Então, de campeonatos. Então a gente tem um monte de pessoas que estão me ajudando na parte virtual também, de treinamento, sabe? Estão me ajudando pra que isso aconteça. E antes de... na verdade o projeto nem é esse. Na verdade isso é uma prévia do projeto. Eu quero mostrar essas empresas, essas pessoas que estão me ajudando. Talvez você nem conheça e eu acho que eles merecem ter um pouquinho mais de visibilidade dentro da mídia, principalmente no YouTube, tá? Então hoje, galera, a empresa que eu tô trazendo pra vocês conhecerem é a Fitness Racing. É uma empresa que cuida aqui, ó, da mente e dos exercícios específicos. É uma escola de pilotagem, tá? É uma academia de pilotos, tá? Mas principalmente que cuida daqui, ó, do mental, das escolhas, né? Da velocidade de escolha, do pensamento como piloto, certo? Dessa superação mental e física durante o cansaço dentro de uma prova, dentro de um kart. Então eu quero que vocês conheçam. É meu grande amigo Luir, que tá à frente de tudo. E principalmente, pessoal, se você gostar desse projeto, escreva aqui embaixo, comente, dê opiniões, dê dicas, né? Fale tudo isso, me ajude a impulsionar esse projeto, porque tem muita coisa legal pra vocês, tá? O próximo vai ser da Fastlap, que vocês vão adorar e a parceria que eu tive lá. Principalmente da visita que eu tive e dos treinamentos que eu tô fazendo com uma pessoa muito especial que tá me ajudando. Tanto o Fastlap como esse piloto que vocês vão ver no próximo blog. Mas galera, curte aí, aproveita e espero que vocês apoiem esse projeto. Valeu! Fala, pessoal do canal Rafa Bin. Aqui é o Luir, da Fitz Race Academia de Treinamento de Pilotos, de Curitiba. Fica aqui próximo ao Shopping Milho. Talvez vocês já devem ter ouvido falar alguns da academia. Uma academia direcionada só pra pilotos de alto-mobilismo. E eu vou contar um pouquinho mais da minha história, como que eu entrei nesse meio aí. Na verdade, há 20 anos atrás, eu comecei a interagir mais nesse esporte. Conheci ele. Eu era muito fã do Ayrton Senna e aí tinha o interesse em fazer um trabalho em cima do alto-mobilismo. E aí, junto com a minha formação acadêmica, educação física e também eu era atleta de Karate, eu comecei a interagir também no esporte a motor. E aí comecei a fazer estudo. Foi durante 15 anos, eu estudei mais de 50 pilotos do kart da Fórmula 1 para desenvolver um trabalho específico para isso. Hoje, a academia de eficiência aqui em Curitiba faz 5 anos que está atuando no segmento aqui. A academia de eficiência é uma academia direcionada para alta performance no automobilismo. A gente trabalha aqui tanto a parte física quanto o mental. Então, a gente diz sempre que a gente trabalha psico-físico, né? É um trabalho de interação na parte física com mental. Para o piloto ter uma melhor performance na pista e atinge a excelência esportiva. que eu consiga transformar isso em resultado na pista, o que o treino que ele faz aqui na academia. A Fits Race é uma academia que faz um trabalho exclusivo com o piloto. Ele vem aqui, a gente desenvolve um trabalho personalizado com um horário específico para ele. Então, a gente direciona para a categoria que ele compete um treino. Então, eu estou totalmente focado naquele piloto, naquele momento. Além disso, a gente tende a expandir a categorias a nível amadores ou pilotos que querem vir, por exemplo, do virtual para se transformar em um piloto real. Um dos desafios novos da Fits Race aqui, um cara aí que está vindo do virtual aí, tá? Vocês conhecem, que é o Rafa Bin. E ele tem um sonho de se tornar um piloto real. E além de ter esse sonho, ele tem uma característica que é interessante. É a própria determinação, o foco dele. Então, eu acredito que ele vai longe. E conto com a torcida de vocês que vocês vão ver aí a evolução dele. E quem sabe surgir uma oportunidade para você também se tornar um piloto real. Então, é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de conhecer a Fits Race, nosso novo parceiro, Loí. Né, Loí? Cara, fala o endereço daqui para o pessoal, aqui onde é que fica. Então, a Fits Race fica aqui em Curitiba, próximo ao Shopping Milho, na rua Duque de Caxias, no 646. É bem próximo, na rua do estacionamento do Milho ali, que sai ali, logo do lado da... Não, no estacionamento traseiro do outro lado da rua, né? Sai. É a rua de Paralipip. Uma rua bem tranquila, né? Bem tranquila. Tem estacionamento aqui também. Tem lugar para estacionar aqui, deixar o carro aqui. Então, dá para vir bem tranquilo, lugar bem seguro. E os horários de funcionamento, Loí? Horário de funcionamento é da segunda, sexta-feira das oito, da manhã às oito da noite. E no sábado a gente atende de manhã aí também, quando a gente não viaja. É, mas se o cara quiser, eu quero horário cinco da manhã, tem. A gente tenta fazer um esforço. Tenta fazer um esforço. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente conversou muito aqui e eu estou querendo, de coração, fazer um projeto, porque eu sei que muitas pessoas se espelham em mim de alcançar o objetivo. E eu sei que eu estou um pouco fora da lacuna, né? Eu sou um cara um pouco mais velho, um pouco acima do peso, cuidando. Mas eu estou com o objetivo de ir para o real, né? E eu sei que muitas pessoas se espelham nesse objetivo, nessa força de vontade. Eu tenho muita vontade de fazer vídeos semanais sobre todo esse cuidado que eu estou tendo aqui na Fitness Racing, com o pessoal da Continue Fight, com o Dr. Otávio, na Fast Lap agora que é nossos parceiros. Então, todo esse passo novo para o real, eu acho que seria muito legal trazer para vocês. Se vocês gostarem, se vocês quiserem, escrevam aqui embaixo que a gente vai começar a fazer aí uma novela nossa do real, do virtual para o real. O que você acha, Luiz? Acho ótimo. Aliás, motivem ele, porque vocês motivando ele, ele vai ir longe e vocês também vão. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O Rafabim vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Fui. Falou. Abraço. Valeu. V, X, Y, B, E, Carabona, porra.